Cristiano Câmara é empresário e superintendente do Mega Moda e foi tesoureiro na gestão anterior. Ele foi eleito no dia 7 de julho para um mandato de dois anos. Empoçado em um momento de retomada da economia, Cristiano substitui o empresário e fundador da associação Jairo Gomes. Segundo o presidente, mesmo consciente dos desafios que é assumir esse cargo em meio à pandemia, ele tem boas expectativas com a reabertura do comércio e acredita que os comerciantes da região estão preparados para receber os clientes de forma segura depois da adoção de medidas sanitizantes. Que cada um de nós trabalharmos agora para frente com muita mão firme para tomar conta dos nossos estabelecimentos para que não sejam eles o reabertelador do vírus. Muito pelo contrário, seja lugar de segurança, seja lugar de receber o comprador com toda a segurança.